Pensa no calor, vocês não tem noção, tá um calor daqueles aqui na frente desse vídeo, eu tô transpirando que nem uma doida. Mas vamos ao conteúdo e agora eu vou gravar aqui pra vocês um novo lançamento de O Boticário, dessa linha maravilhosa, uma linha que tem muitos produtos, cada hora eles vêm com um, que é a linha Nativa Spa. Eles vão vir agora ao Boticário com esse novo lançamento, Jasmine Sambaque, onde que é uma linha que eu já amei a proposta, que é uma linha que promete um anti-estresse pra nossa pele, pro nosso cabelo, enfim. Aqui o que ele promete? Pele revigorada dos efeitos do estresse em 7 dias. Olha essa proposta, só pelo nome anti-estresse vai vender horrores essa linha, porque nesse momento que nós estamos vivendo aí no Brasil, nós precisamos realmente desestressar. E essa linha veio assim como uma luva. Eu vou mostrar toda a linha aí pra vocês, que é maravilhosa. É uma linha que contém 8 produtos, a embalagem muito bonita, sofisticada, é uma embalagem nude, com um leve cintilante. E vamos ao primeiro item aí da linha dos 8 produtos desse novo lançamento de Boticário, que é a loção deles, a loção anti-estresse desodorante, que vem nessa embalagem linda, maravilhosa, chiquésima aí, com esse pump. O legal do pump é que você consegue travar, vocês estão vendo? Ó, tá travado e depois você abre e aperta aqui e sai o produto. Gostei dessa embalagem aqui, achei maravilhosa. Jasmine Sambac, óleo de quinoa, loção anti-estresse desodorante, com extrato de Jasmine Sambac, atua na redução dos danos causados pelo estresse na pele, pele protegida, contém 400ml, 96% de ingredientes naturais e vegano e com plástico reciclado. A loção anti-estresse desodorante Nativa Spa atua na redução dos danos causados pelo estresse da pele. Sua fórmula nutre, desodoriza e ajuda a combater o processo oxidativo, combinando o óleo puro de quinoa com extrato de Jasmine Sambac. Uma flor rica em flavonoides e componentes antioxidantes. O resultado é uma pele visivelmente mais jovem, fresca e iluminada. Agora eu vou usar aqui o produto, vou destravar o pumpzinho aqui, que no caso ele está travado. Agora eu vou destravar e vou aplicar aqui pra vocês verem. Ó, ela é um hidratante bem... Nossa pessoa, é, vou te falar. Juliana é desastrada, né? Caiu aqui no shampoo, vou de novo. Vou aplicar novamente aqui. Ó, é um hidratante bem denso. Então é pra nutrir mesmo a pele. O cheiro é um cheiro floral, muito bom. Muito bom mesmo, pra quem gosta aí, rende muito. Vocês estão vendo aí, né? Ele demora um pouquinho pra absorver, não é um hidratante com rápida absorção. A pele fica muito cheirosa, hidratada, bem iluminada. Pronto. Acabou de secar. Como eu falei pra vocês, não é um hidratante com uma rápida absorção. E ele fica levemente meio mectada a pele. Ela não vai ficar bem sequinha, não, tá? Ela fica bem iluminada, com o vício, a pele. Muito, muito cheirosa. Complementando essa linha de desodorantes hidratantes, tem essas duas embalagens aqui. No caso, essa de 200ml, com a mesma proposta. O mesmo produto que tem neste daqui, às vezes a gente vai na loja e acha que é diferente. Não. É o mesmo hidratante, tanto nessa embalagem de 400ml, quanto nessa aqui de 200ml. Algumas pessoas falam que uma é pra ficar na residência, essa aqui já é mais bonita pra gente dar de presente, e é mais prática pra levar em viagem, porque tem 200ml. Mas a proposta em si, de todas as duas, é a mesma. E o legal da Boticário é que eles vendem esse refil aqui da linha da Nativa Spa. Não somente essa fragrância, mas as outras. Um refil de 400ml. Querendo ou não, isso ajuda muito o planeta na questão de menos embalagens. Enfim, tem vários benefícios aí. Eu acho bem legal essa proposta da Boticário. Agora vamos para esse Boro Splash deles. Jasmine Sambaque Boro Splash Desodorante Colônia. Jasmine Sambaque é um alívio para o estresse, é uma flor de perfume único, que te convida para um momento de calma. Ingredientes 95% naturais, vegano. Toda a linha aqui da Nativa Spa contém o plástico reciclável. Ó, o spray. Olha só o quanto que sai. Vou explicar mais um pouquinho. A pessoa já toma um banho. Maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue desestressar aqui, né? Tomar um banho com essa loção aqui de anti-estresse. E continuando com a linha corporal, temos o sabonete esfoliante anti-estresse, que contém 175ml. A proposta é a mesma, anti-estresse para o corpo inteiro. E a bisnaguinha vem desta forma aqui, super prática para a gente poder aplicar durante o banho. Esse esfoliante, ele esfolia a pele sem ressecar, renova as células mortas e prepara a pele para uma hidratação. Durante o banho, espalhe o sabonete esfoliante pelo corpo com movimentos suaves, enxague em seguida, use de uma a duas vezes por semana. Ela é bem densa e vem esses grãozinhos aqui, ó, que faz a esfoliação da nossa pele na hora que a gente está tomando banho. Que, por sinal, é muito bom a gente sempre esfoliar a pele, como eu falo sempre aqui para vocês no canal, de uma a duas vezes, por essa questão da gente renovar as células. A gente tira a célula morta e faz um processo de renovação celular. E dessa forma, a gente ajuda na questão do estímulo do colágeno na nossa pele. Por isso que é muito importante a gente esfoliar tanto o rosto como o corpo em si, de uma a duas vezes por semana. Olha só como que ela fica. Ó, tá vendo esses grãozinhos? Não, e o cheiro? Maravilhoso, né? Agora vamos para esse óleo aqui que eu achei muito legal. Esse óleo porque ele é multifuncional. É um óleo que você pode usar no cabelo, no rosto e no corpo. Pô, amei essa proposta 3 em 1 desse óleo aqui da Nativa Spa, Jasmine Sambaque. Não sei se o Boticário tem essa mesma proposta em outras linhas, mas eu, pela primeira vez, estou usando a linha deles agora, ultimamente, que vocês estão vendo aqui no canal. Eu amei essa proposta desse óleo 3 em 1. Jasmine Sambaque, óleo precioso anti-estresse. Atua na redução dos danos causados pelo estresse na pele, no corpo e no cabelo. Óleo nutritivo de quinoa e extrato de jasmin. 97% de ingredientes naturais, vegano e com papel reciclado. Contém 50 ml. Com o extrato de jasmin Sambaque e gotas nutritivas de quinoa, o óleo anti-estresse deixa a pele do rosto com aparência mais jovem e renovada, nutre o couro cabeludo e a fibra capilar enquanto deixa os fios mais hidratados, reduz o frizz e combate a queda por quebra causada pelo estresse. Hidrata e nutre profundamente a pele do corpo. Qual o seu modo de uso? Para o rosto, utilize de uma a duas gotas e aplique em todo o rosto com movimentos circulares. Para o cabelo, coloque o óleo nas mãos e aplique em todo o couro cabeludo, massageando com movimentos circulares. Deixe o produto agir por 30 minutos ou a noite toda se desejar resultados mais profundos. Para o corpo, espalhe pelo corpo nas regiões mais ressecadas, como cotovelo e pernas. Eu, Juliana, gosto sempre de utilizar não óleo puro no corpo, porque eu acho que fica meio pegajoso. Eu sempre gosto, assim, de misturar com algum hidratante, algumas gotinhas. E também no cabelo, eu gosto de sempre você pegar uma máscara mais, vamos dizer, neutra, e você aplicar algumas gotas do óleo para você fazer uma máscara bem legal no cabelo. Enfim, eu sempre gosto de misturar o óleo com algum produto para que ambos se potencializem e dê um resultado melhor, tanto no cabelo, quanto no rosto, quanto no corpo. Fica a dica aí para vocês. Agora eu vou abrir aqui o produto. E olha que linda a embalagem. Chiquésima, né? E ele é bem líquido. Eu achei que ele ia ser um óleo mais grossinho, né? Por ser óleo. Mas ele é bem líquido. Não tem um cheiro igual toda linha tem. A linha em si, toda ela tem o mesmo cheiro. Agora, o óleo não tem. Esse óleo lembrou muito o Elixir facial deles, que é maravilhoso. Já fiz aqui uma resenha para vocês no canal. Vou deixar o card aí para vocês verem. E tanto a textura dele, quanto o cheiro, lembrou o Elixir. Ó, vou aplicar para vocês verem aqui, ó. Ele é bem líquido. Tá vendo, ó? Ele deixa a pele bem hidratada. Fica com esse vício aí. E o cheiro depois ele vai sumindo, tá? Mas é um cheiro que não é um cheiro perfumado. É um cheiro normal, vamos dizer assim. Não é ruim, não é também muito bom. E continuando aí na linha corporal, olha o sabonete. Que linda a embalagem que eles lançaram. Só pela embalagem a gente já compra, né? São dois sabonetes em barra, que contém na linha. E qual a proposta aqui desse sabonete no nosso corpo? Faz uma espuma cremosa e perfumada que limpa suavemente a pele e mantém a hidratação do corpo. Olha só esse sabonete. Que maravilhoso. E agora vamos para os cabelos. Sim, eles também lançaram a linha para os cabelos, o shampoo e o condicionador. Agora eu vou mostrar o shampoo aqui para vocês. Jasmine Sambac, shampoo vegano anti-estresse. Atua no enfraquecimento dos fios causados pelo estresse. Sua fórmula nutre, fortalece e protege a fibra capilar. Aumentando a resistência e a elasticidade dos fios. Ele é bem líquido e perolado. E o cheiro é maravilhoso. É um cheiro que fica no cabelo. Você sente o cabelo bem limpo na hora que você faz a massagem no couro. Vem aquele cheiro. O cheiro do shampoo fica no cabelo, gente. É um cheiro maravilhoso. Muito bom mesmo. E o último item aqui é o condicionador deles. Que a proposta em si é atuar no cabelo. Assim como o shampoo. A mesma proposta do shampoo em si é a do condicionador. Dando o aumento da resistência e elasticidade dos fios. O modo de uso, você aplica o shampoo. E depois, como de praxe, sempre a gente aplica o condicionador para a gente fechar a cutícula. O condicionador é bem cremoso, branco. E é aquele condicionador desmaia cabelo. Na hora que você aplica, você sente o cabelo assim, uma leveza no cabelo. E ele desmaia. O cabelo fica muito sedoso e gostoso. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Referente para que serve cada produto desses aqui. Dessa nova linha maravilhosa de Oboticário. Da Nativa Spa. Anti-estresse. E já vou adiantando que, desta linha, o item que eu mais gostei. Foi o óleo por ele ser multifuncional. Um óleo que você pode usar no cabelo, no rosto, no corpo. Amei essa proposta da Oboticário com este produto. E você? Qual produto que vocês mais gostaram? Comenta aí. Se você já comprou um desses produtos, o que vocês acharam? Vocês gostaram do produto? Realmente deu aquela acalmada que a gente está precisando neste momento? Comenta aí. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder as dicas da semana. E os lançamentos que eu sempre trago em primeira mão aqui para o canal. E também me siga no Instagram, porque no Instagram eu dou várias dicas de skincare, cabelo, moda, beleza, Netflix. Tudo o que nós amamos. Espero vocês lá. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho